Vem o piloto, eu ia falar o repórter, mas o piloto chegou assim e falou assim Senhores passageiros, vamos enfrentar uma turbulência, mas não é motivo para pânico Daí um avião assim, daí daqui a pouco um raio na asa direita Senhores passageiros, acabamos de tomar um raio na asa direita, na turbina direita, mas não é motivo para pânico O avião parava demais de chacoalhar, daqui a pouco na asa esquerda Senhores passageiros, acabamos de perder a turbina esquerda, mas ainda temos a turbina traseira de reserva, mas não é motivo para pânico Daqui a pouco, o avião indo na turbina de trás, nem parou Que parou rapaz Senhores passageiros, acabamos de perder a última turbina, estamos caindo, mas não é motivo para pânico, mas repitam comigo Pai nosso que estás no céu Aí chegaram no destino Chegaram no destino A negada chegou Coruja por ele No que deram um fiota de coruja Ele falou assim Viu, mas papagaio não é verde? Ele falou, não, mas esse daí é fiotão Aí o cara chegou Falou que o tempo ele fica verde Aí pegou, levou a coruja embora achando que era papagaio Aí chegou lá, passou um ano, mais ou menos Aí o cara que deu a coruja preta, falou, nossa, vamos perguntar para o português gaúcho Para ver como é que está o papagaio Aí chegou o preto e falou assim, viu? E o papagaio, tá bom? Opa, tá bom demais Ele falou assim, já está falando? Ele falou, olha rapaz, falando não está, mas presta uma atenção Aí o cara chegou, né? Ficou, viu? Ficou uns três dias sem tomar banho, né? Foi dar uma, viu? Foi dar uma depenada no sabiá, sabe? Deu aquela arregaçada, vê aqueles mosquitinhos de banana Sentou na cabeça, ele encapou, esteja preso Daqui a pouco ele enregaçou, esteja solto Viu outro, esteja preso, esteja solto, esteja solto Viu um marimbundo assim, sentou, esteja solto, esteja solto Não tinha jeito Aí o cara pegou um dia, foi no banheiro, rapaz Quando chegou no banheiro lá, rapaz Um molequinho desse tamanzinho assim Do lado de um negão, um negão com uma puta de uma mangueira, rapaz O cara falou assim, é, pra quê? Pra que um pintão desse tamanho, tio? Pra que um pintão desse tamanho? Isso aqui é pra enfiar no cu do moleque Que fala fino, molequinho O louco, o louco Tá ligado? Então, aí que aconteceu Aí você mandou os caras morrer, o pterodápido rolo Ele mesmo caiu, é? O Picasso, o pai dele Eu fui filmar aquele história lá Você contou a história lá Eu fechei a loja Não, é demais Vou falar pra você, rapaz Ele caiu o pau do saco, mas tá bom Então, aí chegou o cara, o gaúcho português Pegou aí e foi no urologista Chegou lá e falou Gaúcho é macho, tio, tá ligado? Aí chegou lá e o cara falou O que que tá acontecendo? As coisas saíram pra fora Aí ele falou Então arranca a roupa aí Eu não, tá louco, tio? Nunca Falei, então vai embora Então, que vá Pegou, arrancou a cara Ele falou Arranca a quaca, cueca Tá louco, tio, nunca Aí ele falou Então vista a cara Se meta a cara e ir embora, né? O cara, que vá Pegou, arrancou Fica D4 ali O cara arrancou assim A cueca assim Foi na canela, tá ligado? Fala assim Fica D4 ali Tá louco, tio, nunca, rapaz Aí ele falou Então vista a cueca A cara se pedala Robinho, né? O cara falou assim Não, que vá Pegou, arrancou O cara começou a dar uma examinada ali, né? Pegou e falou assim Oi, velho O que aconteceu aqui? Ele falou Caí sentado num toco Ele falou Toco Ele falou Ai, filho Mais de 30 anos de experiência Na medicina aqui Eu falava pra você Isso aqui tá com cara de pica, né, filho? Aí o cara Bate, tá louco? É toco, rapaz Aí ele falou Ai que é pica, é toco E ficou naquela de toco, toco Ele falou Ai, não vou discutir com você Só que é o seguinte Tem dois tipos de pomada Tem a pra toco e pra pinto, né? Só que se eu der pra toco E for pinto Você morre Ele falou Então dê pra pinto Mas que é toco, é toco Tá ligado? Aí O cara pegou E foi dar um exame Foi dar um exame Chegou, né, na hemorróia dele Tava pra fora A coisa tava estourada ali, né? O cara chegou assim Começou a dar uma examinada O que você sente? Sinto nada, tia E agora? O que você sente? Sinto nada, tia E agora? O que você sente? Sinto nada, tia E agora? O que você sente? Sinto, sinto que estou apaixonado Por ti Sinto nada, tia E agora? O cara tava apaixonado Tia ligado? Aí Fala pra você Aí Sinto, sinto que te amo Tá ligado? Aí O português, rapaz O português foi andar no meio do mato Assim, achou um balão, né? O português gaúcha, tá ligado? Aí ele achou um balão Tá escrito assim Pau no cu De quem achou esse balão Ele pra se vingar foi lá Feio outro balão Escreveu o pau no cu De quem sortou esse balão Ele também Aí Ele foi passando a frente De um chaveiro Assim, tava escrito Troca-se o segredo, né? Ele chamou o cara de canto Assim, pá No pé do orelho O cara falou Estou a dar a bunda uma semana E você? Quer dizer Olha o segredo Que ele foi trocar Aí ele saiu que nem louco No meio do jardim Eu não sou viado Eu não sou viado O cara que foi, português Dei a bunda uma semana E não gostei Tá ligado? Tá ligado? Aí O cara O cara chegou, né, filho? Não O japonês, né, foi pescar com o negão Daqui a pouco o negão, pá Pescava uns peixão grandão Ele não pegava nada Ele falou Mas o que será que o negão tem que pega E o japonês não pega, né? Chegou e foi lá, né? Chegou e falou O que o negão tem que o japonês não pega? É a isca do japonês Mas o que esse negão usa de isca? Ele falou Eu pego uma pelinha do cacete E põe Mas será, negão? Ele falou É, tô falando Aí foi lá Arrancou uma pelinha do cacete E põe no onzor, né? Biliscou Pá Cacatum puta de um peixão enorme, né? Aí o cara chegou assim, né Já começou a passar a mão na trai E ir embora, né? O negão virou pra ele assim E falou assim Viu, mas, viu? Agora que tá ficando bom Você vai vazar Ele falou Já acabou isso Cadê japonês? Que zinan O japonês foi na zona Chegou lá na zona O cara pegou e fez o seguinte, né? Falou assim Japonês que é posição diferente, né? Aí falou Já pegou D4 Já pegou D4 Já Fei 69 Já põe Eu falei 69 Lembrei do português gaúcho Eu fui fazer um 69 com a mulher, né? No que ele foi fazer um 69 Ele ali, né? Trabalhando a coisa A mulher chegou e Deu um peido na cara dele, né? Ele pegou e parou, né? Aí o cara pegou Continuou Nossa Daqui a pouco no quarto O peido Ele para Para Que mais 65 Desse Eu não vou aguentar Tá legal? Ali Aí Aí O japonês O japonês Posição Deferente Daí, né? O japonês Queria Posição Deferente, né? Daí Já Fei D4 Já Já Fei 69 Já Fui cansado Fazer 69 Aí Chegou, né? Falei Já Fei Moicano Já Fui Queria Fazer Esse Tarde Moicano Aí Fizeram Moicano, né? Ah Não deu Dois minutos O japonês De coca Em cima Da cama Assim Cagou Um puta De um Trouxo Rapaz Olha o que Você fez Japonês Japonês Moicano E Sortou Bagaço Tá ligado? Ele Sortou Bagaço Tá ligado? Aí, né? O português Gaúcho Pegou Pegou Um quadro Com uma foto De um cachorro Colocou na estrada Falou Lulu Faz Chupeta Assim Cão Tá ligado? Não Daí carcou, né? Aí o caminhoneiro Mor veneno Tá ligado? Não Falou Vai Cincão Mesmo Esse cachorro Né, meu Aí chegou Entrou dentro Um quartinho Comprou O bilhete Com o gaúcho Cincão Entrou dentro Do quarto O cara Sortou O cachorro O cachorro Não fazia nada Ele falou É, gaúcho Pelo amor de Deus Paguei Aqui, ó Cinco real O cachorro Não faz nada O gaúcho Português Fala assim Cachorro Fila da puta É a última vez Que eu mostro Pra você Como é que faz Tá ligado? Tá ligado? Chegou Tá ligado? Aí Vou falar pra você Aí chegou O cara O português Gaúcho Chegou E foi Chegou atrasado Numa suruba Eu quero uma mulher Eu quero uma mulher Chegou lá E ela falou Vamos zoar Com ele Pegaram Aquelas bonecas Infláveis Sabe Do sex shop Assim O cara foi Lá pro quarto Daqui a pouco Ele voltou Tudo branco E falou Essa mulher Que vocês deram Pra mim É louca Rapaz Essa mulher É louca Eu fiz tudo Com ela Até teve Uma hora Que eu Deu uma mordida Na bunda dela Deu um peito E saiu voando Rapaz Aí eu Chegou O paulista Pegou E foi Pro Rio Grande Do Sul Na hora Que ele chegou No trânsito Ali Um carro Começou a seguir Ele Começa a seguir Daqui Começa a seguir Dali Ele falou Caramba Parece que esse carro Tá seguindo Eu De repente Dois carros Seguindo Três Hora Cinco O carro Ele entrou Em pânico Aí ele foi Começou a meter O pau Viu as placas Fórum Prefeitura Delegacia Ele Chegou na delegacia Nem desligou O carro O mar saiu Do carro Já correu Lá pra dentro Chegou lá em cima Ele falou Doutor Pelo amor de Deus Desde a hora Que eu cheguei Aqui Já tem cinco Carrros Seguindo Eu Delegado Ele falou Assim também Moreno Alto Olhos azuis Quem não segue Aí que aconteceu Aí que aconteceu Daí o cara Chegou e falou O que vocês fazem Aqui no Rio Grande do Sul O cara Bem De segunda Nós tiramos E de terça Terça Nós tomamos Chimarrão E de quarta Quarta Nós come churrasco E de quinta Quinta Nós jogamos Futebol E assim foi Chegou aí De domingo Domingo Nós dá o cu Né Ninguém É ferro Rapaz Tá ligado Tá ligado Eu já não posso Suportar